Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Patrícia, moro aqui no Japão de 18 anos e compartilho um pouquinho da minha vida com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê que a gente não falou pros amigos, etc, etc. Porque eu não falei no YouTube pros amigos que a gente ia comprar uma casa. Então, já passaram seis meses, gente. Sim, sim, já passou seis meses que a gente tá morando aqui. Então, já passou seis meses que a gente comprou essa casa. E vou te falar, a gente não falou pros amigos que a gente ia comprar uma casa porque a gente não sabia que ia dar certo, sabe? Na verdade, assim, vocês sabem, eu tava grávida ainda, né? E o lugar que a gente morava era Niero deque. Eu ia dizer, assim, que era dois quartos pequenos, mais ou menos médio e um quartinho pequeno. Então, eu ficava muito apertado. Já era apertado pra cinco, imagina, pra seis, né? Então, assim, a gente tava correndo atrás de casas, apartamento pra alugar. Tavam, assim, procurando muito apartamento e casa pra alugar. Ah, desculpa aqui, tá? Tô aqui no salão novamente pra fazer o vídeo que eu acho que é melhor. Ah, eu não sei, peraí. Vou trocar de posição aqui porque tá ruim aqui, peraí. Então, novamente aqui com a minha amiguinha ali. Então, assim, a gente tava à procura de casa ou apartamento pra alugar porque é onde, como vocês sabem, vocês que seguem aqui, os amigos também sabem que o lugar que a gente morava era bem pequeno pra cinco pessoas, imagina, pra seis. Então, assim, o Akira, ele tava, eu também tava procurando e o Akira também. Apareceu no Facebook lá, imobiliária, falando de casas, né? Que vendia casas, etc, etc. Aí o Akira ligou pra mulher, né? Ligou pra Emiko e ela pegou e agendou um dia pra ele vir conversar com ela no escritório e tudo. Aí ele foi, conversou tudo, aí pegou e falou assim, a gente, quando conversa, gente, quando a pessoa se interessa por uma casa, você vai lá e conversa tudo, aí você vê o tipo de casa que você quer, tudo mais, tudo mais. Em qualquer lugar estaria bom pra gente morar e que fosse uma casa grande que tivesse quintal. A gente queria uma casa grande com terreno. E o Akira foi lá e conversou tudo, aí ele falou assim, temos casas no bairro que você mora, mas com terreno não muito grande, mas temos casa com terreno grande no outra cidade, você se interessa. Aí ela falou assim, quando você já vai lá e conversa com a imobiliária, com a imobiliária tudo, aí ela já te pega seus dados pra você... Pega um monte de papéis, gente, que agora eu não vou lembrar os nomes dos papéis aqui, mas depois se vocês quiserem eu faço um vídeo específico falando sobre isso, tá? O vídeo aqui não é falando que tipo de papéis a gente vai usar pra comprar uma casa. Esse vídeo aqui eu tô falando apenas o porquê a gente não falou pros amigos, o porquê que eu não falei no YouTube que eu ia comprar uma casa. O vídeo sobre os papéis tudo vai à parte, tá? Então aí ele providenciou todos os papéis. A empresa dá uma entrada no banco pra ver se vai sair o empréstimo. A gente não tem assim a mão 25 milhões pra pagar uma casa à vista, né? Dá a entrada no empréstimo no banco e se sair, aí sim a gente já vai, né, procurando o tipo da casa que a gente vai começando a ver as casas. Aí deu a entrada no banco, tudo. E isso demora mais ou menos de 4 a 5 semanas, gente. E aquela frição, nossa frição, porque não sabia se ia sair ou não. Então quando deu a entrada no banco, eu não podia falar pros... Eu nem falei pra minha irmã que a gente deu a entrada, que a gente tava interessada em comprar uma casa. Nem pra minha irmã eu falei, porque a gente não sabia que ia dar certo. E esse processo de banco demora mais ou menos de 5 a 6 semanas. E aquela frição, porque a gente não sabia se ia dar certo, se ia dar certo ou se não ia dar certo, por causa que eu tava perto do bebê nascer, eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. E meu Deus do céu, se for não dar certo, a gente vai ter que ficar morando aqui nesse lugar pequeno, aqui nessa edícula com essas crianças, vai ser difícil, como é que vai fazer? E tudo mais. Aí a gente ficava torcendo pra que dar certo, torcendo e pedindo pra Deus pra que desse certo. Então assim, essa imobiliária e tudo foi preparado por Deus. Foi tudo preparado por Deus. Eu pensava em mudar do bairro que eu morava depois de uns 4 anos. Depois que o Ricardo terminasse tudo a escola e fosse começar numa faculdade, aí sim eu poderia mudar. Mas antes eu tinha em mente que eu ia ficar morando ali, alugado. Aquilo também, eu tinha em mente de ficar alugado. Mas foi tudo preparado por Deus. Então, entre esse aí, a gente não falava pros amigos, a gente não contava, nem pra minha irmã, nem contava pra ninguém que a gente deu a entrada, porque a gente não sabia que ia dar certo. Dá vergonha também. Se eu falasse pra vocês aqui, a gente tava comprando a casa, estamos no processo aí de dar a entrada no banco. E se o banco recusasse o empréstimo, vocês iam ficar me perguntando, e aí, como é que tá a casa? Comprou a casa? Eu ia ter que falar pra vocês, não, não compramos a casa porque não saiu o empréstimo. Então ia ser bem vergonhoso. Também não falamos sobre os amigos isso também. Então ficamos esperando, aguardando 6 semanas, mais ou menos 6 semanas aguardando. Aí o Aquila chegou em casa e falou, amor, tem uma novidade. Enquanto isso, eu ficava só falando, amor, pergunta pra Emico se já saiu o empréstimo, pergunta pra Emico, não dá pra ficar assim. Eu ficava frita, tava grávida, tava frita. Falava, pergunta pra ela se vai sair ou não, não sei. Aí ele ligava pra ela, a mulher tá preocupada se vai sair ou não. Aí ela falava, fala pra ela esperar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho, sexta-feira sai, sexta-feira sai. E ficava assim, demorava a sair. Toda sexta-feira eu não saía, não saía. O empréstimo era bem complicado pra sair. Aí chegou um certo dia, o Aquila chegou em casa, amor, tem uma novidade, o que o empréstimo saiu. Aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz naquele momento que eu falei, nossa, não acredito, é verdade, ele é, saiu. Nossa, que legal, que legal. Então agora a gente vai ter uma casa, sim, a gente vai ter uma casa. Graças a Deus, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, o empréstimo saiu. Podemos escolher o tipo de casa que a gente queria. Então foi por isso que eu não contei pros amigos, eu não contei pros melhores, amigos do Aquila também, não contamos, porque a gente não sabia se ia sair o empréstimo ou não. A gente não sabia se ia dar certo ou não, então a gente pegou e deixou só eu e o Aquila mesmo, só entre nós. Ele não contou nem pra irmã dele, eu nem contei pra minha irmã. Ficamos assim, só nós mesmo, com aquilo dentro de nós, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não o empréstimo do banco pra poder a gente adquirir a casa, entendeu? Então foi por isso que a gente não contou pros amigos, talvez alguns amigos devem ter ficado até magoado com a gente, sabe? Porque ele falou assim, ela se comprou a casa e nem falou nada pra nós. Mas é isso, a gente não falou porque a gente não sabia se ia dar certo. A gente só não contou pra vocês porque a gente não sabia se ia dar certo, se sim ou não, tá? Depois eu vou ver se eu consigo gravar com a Aquila só um pouquinho, só pra ele dar a opinião dele, pra ele falar também aqui o porquê que a gente não falou, tá bom? Mas então, gente, foi por isso que a gente não contamos pra ninguém. Não foi isso, gente, porque tem aquele todo processo de esperar mais ou menos dois meses pra ver se o empréstimo vai sair ou não. É assim, dizem que é assim, quando o banco recusa o empréstimo, em duas semanas já tá liberado e já pega e fala, não, a gente não vai emprestar. A gente não vai emprestar o dinheiro pra essa pessoa, então sai rápido. E quando é demorado, eu lembro que a Emiko falava assim, quando tá demorando muito eles dar a resposta é porque vai dar certo. E se eles dar a resposta logo, isso é sinal ruim. Se dar a resposta logo é porque não vai dar certo. E se eles demoram a dar a resposta é porque vai dar certo. Então, mas eu ficava naquela aflição. Foi por isso mesmo, tá? Desculpa aí por eu não ter dito antes pra vocês também que a gente ia comprar a casa porque a gente não sabia se ia dar certo ou não. Aquilo também ficou só eu e ele, só nós dois que sabia, assim, se ia dar certo ou não. Até o Ricardo, assim, eu não podia contar pra ele porque eu não sabia explicar e ele também não ia entender. Então, assim, só ficou eu e a Akira mesmo, né, sobre o empréstimo, se ia dar certo ou não, se a gente ia comprar a casa, não. Tá? Então por isso que eu não contei pra ninguém, nem pra vocês aqui no YouTube, nem pros melhores amigos. O Akira também não contou por causa que a gente não sabia se ia dar certo ou não. Isso é vergonhoso a gente falar, a gente vai comprar a casa. Depois falava assim, e aí, saiu a casa? Não, não saiu. Ia ficar tirando com a nossa cara e tudo mais, né? Então foi esse, tá, gente? Esse foi o motivo da gente não ter falado pra todo mundo que a gente ia falado pros pessoal, nem pra minha irmã, nem pra minha cunhada, falado que a gente ia comprar uma casa porque a gente não sabia se ia dar certo ou não. Esse foi o motivo, tá bom? Depois eu faço outro vídeo falando mais outros detalhes, outras coisas, assim, de como comprar uma casa e tudo mais. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, me deixa saber clicando em gostei pra mim, compartilhando esse vídeo pra me ajudar em divulgação. Espero você aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E aí, gente, eu tô falando lá que a gente não contou pra todo mundo, nem pros amigos, né, amor? Que a gente ia comprar a casa porque, né? Que a gente não sabia que ia sair, né? A gente não sabia que ia sair, então eu tava com medo de falar que ia comprar e depois não sair se ia ficar com vergonha, né? Né? Foi por isso que a gente não contou nem pros melhores amigos, né, amor? Verdade. E talvez até a gente achou ruim a gente ter contado, né? Uhum. Mas é isso, né? Nem pros seus irmãs, nem pro meu irmão a gente não contou, né? Só nós que sabia, só nós aqui, né, amor? Uhum. Foi por isso, tá bom? Tá bom? Tá vendo? É isso, então tá. Tchau.